Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Rao. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso nesta quinta-feira em um desmembramento da Operação Lava Jato, que investiga o recebimento de propina em obras. Cabral é acusado de liderar um esquema que desviou mais de 220 milhões de reais em contratos com diversas empreiteiras para obras no Estado. Isso acontece em um momento de profunda crise financeira no Rio de Janeiro. Um pacote anticrise com medidas drásticas é discutido para melhorar a situação do Estado. Além disso, vemos outros políticos envolvidos em esquemas de corrupção, como os presos da Operação Lava Jato. E o Brasil enfrenta um período de instabilidade econômica. São cerca de 12 milhões de desempregados e a inflação está acumulada em 7,87% e em si acima do teto da meta do governo. Diante disso, a gente pergunta se você acha que a crise financeira, tanto do Rio quanto do Brasil, é um reflexo da corrupção. É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Agora vamos aos destaques de hoje. Em novas imagens, Garotinho resiste a transferência para presídio dentro do quarto do hospital e filha se desespera. Foto de Sérgio Cabral com o uniforme da Secretaria de Administração Penitenciária divulgada. Após um ano, quatro empresas e 22 pessoas se tornam réis por desastre em Mariana. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente abre essa edição do Link Record News com informações sobre a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Em um novo vídeo divulgado pelas redes sociais, Garotinho aparece no quarto do hospital municipal Souza Guiar, brigando com os policiais federais para que não o levassem para o complexo prisional de Jericenó, que fica em Bangu. Inclusive, a filha dele, a deputada federal, Clarissa Garotinho, ainda tentou pedir ao pai para que parasse. Vamos acompanhar. ونИm,? quarters? três? Tras? 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 Tras!? Tras? Não, não, não. Não, não, não. Eu quero ir com ele. Nesse vídeo, o garotinho aparece numa maca. Ele reluta, mas é contido pelos agentes da Polícia Federal. Na saída, mais confusão. A filha e a mulher de garotinho caem no chão. Calma, 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 não faça isso. Deixa eu ir, deixa eu ir. Você tem que a gente conversar com ele. Ele não está indo para o lugar de batido, meu mano, não é bandido. Nós vamos, nós vamos para lá. Você é segura aqui. Nós vamos lá, calma, calma. Calma, calma, isso vai resolver. Cadê o que? Não, não é bandido. Não, não é bandido. Antônio Garotinho foi preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema de compra de votos em Campos, no Norte Fluminense. Garotinho foi internado depois que alegou pressão alta e dores no peito. A justiça determinou a transferência por três motivos. De acordo com a decisão, os laudos médicos foram inconclusivos. O complexo de Bangu conta com uma UPA que pode atendê-lo. Ele morreu lá dentro, vocês sabem. Eu estou denunciando. Ele foi governador e ele que prendeu aquela bandidagem que está lá dentro. E um áudio que circula na internet mostra o ex-governador Antônio Garotinho discutindo com agentes da Polícia Federal. Ele disse que não seria transferido para o presídio porque muitas pessoas querem matá-lo. Vamos ouvir. Eu não vou. Eu não vou. Isaías do Boré, eu estou muito preso lá. E foi tudo eu que botei na cadeia. Eu não vou ficar. Eu estou doido para me levar para lá para me matar. Bem, o ex-governador Sérgio Cabral foi transferido para o mesmo presídio, onde está Antônio Garotinho. Ao chegar a Bangu, o comboio que levava Cabral foi recebido por bombeiros e outras pessoas que soltavam fogos. O ex-governador do Rio de Janeiro vai cumprir no complexo de Jerocinó, na Zona Leste, a prisão preventiva decretada pela Justiça. O ex-governador ficou numa cela de 9 metros quadrados e já pôde receber visita hoje. Nas refeições, ele terá o cardápio igual a de outros detentos. Cabral foi preso sob a suspeita de ganhar milhões em propina para fechar contratos públicos. Segundo a investigação, o ex-governador recebia das empreiteiras até 500 mil reais em dinheiro. O prejuízo causado pela quadrilha é estimado em mais de 220 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, Sérgio Cabral era o chefe da quadrilha e recebia sozinho valores de 200 mil a 500 mil reais das empreiteiras para a realização das obras públicas do Rio de Janeiro. Além dele, que já está aqui, outros oito presos também serão trazidos aqui para Jerocinó. Em apenas uma obra, a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, a quadrilha chegou a receber 2 milhões e 700 mil reais em dinheiro de uma empreiteira. Outras obras também foram alvo da quadrilha no esquema de corrupção. A construção do Arco Metropolitano do Rio e a reforma do Estádio do Maracanã. Esse pagamento era feito em espécie, em propina, em dinheiro, geralmente gerado através dos caixas 2 das empreiteiras. Segundo os promotores, as propinas eram pagas também por meio de bens. Os pagamentos em espécie eram feitos de forma fracionada para driblar a fiscalização. A gente constatou na investigação que vários tipos de compras foram efetuadas com dinheiro em espécie. Por exemplo, móveis para escritório, minibugues, eletrodomésticos, 6 vestidos de festa para então primeira dama, equipamentos agrícolas para o Sr. Carlos Miranda, máquinas também para fazenda, blindagem de veículos e inclusive parcelas de financiamento de veículos foram pagas em espécie. Ao todo, 10 mandados de prisão foram cumpridos, entre eles o de Sombraga e o Wilson Carlos. Os dois foram secretários no governo Cabral e seriam as pessoas que intermediavam o pagamento da propina. Também foram executados 14 mandados de condução coercitiva, quando uma pessoa é levada para depor. Entre elas, a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Os agentes ainda apreenderam bens do ex-governador, como joias e até um iate. Uma foto divulgada hoje mostra Sérgio Cabral com o uniforme da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele aparece posando para fotos logo depois de inserir no sistema carcerário do Rio. Ele também teve a cabeça raspada, como você observa nas imagens. A foto foi tirada de um computador com acesso ao sistema penitenciário. Nossa equipe questionou a Secretaria sobre a veracidade da foto, mas ainda não conseguimos uma resposta. Bem, ao longo desta edição do Link Equar News, você vai ter mais informações sobre as prisões de Antônio Garotinho e Sérgio Cabral. A gente aproveita agora para te chamar para participar da nossa enquete do dia a respeito desse assunto. Você acha que a crise financeira, tanto do estado do Rio de Janeiro, quanto a crise que o Brasil enfrenta, é um reflexo da corrupção? Bom, para votar, entre nas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Use a hashtag Link Record News. Você também pode enviar seu comentário, sua opinião por meio do nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela, DDD11, número 953071851. Participe. Bom, enquanto você participa, a gente segue aqui com mais destaques. Um empresário que tinha denunciado um pagamento de propina à campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer, em 2014, voltou atrás e agora nega a doação ilegal. Você vai ter mais informações com a repórter Vanessa Lima. Vanessa? Olá, pessoal do Link Record News. Ele deu nova versão sobre a doação de um milhão de reais para a campanha eleitoral da chapa Dilma Temer, que é alvo de análise no TSE. Otávio Azevedo, ex-presidente da construtora Andrade Gutierrez, prestou um novo depoimento ao tribunal e foi confrontado com documentos que contradiziam o seu depoimento anterior. Agora ele diz que a contribuição foi voluntária, sem nenhuma origem irregular. O Ministério Público deve avaliar se Azevedo cometeu crime de falso testemunho. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. Bem, a polícia descobriu um esquema de venda de celulares dentro de um presídio, lá em Minas Gerais. É, e quem conta essa história pra gente é a repórter Raquel Rocha. Olá, pessoal do Link Record News. Os aparelhos eram vendidos de 10 mil a 15 mil reais e ainda eram alugados por hora, por 500 reais. Segundo a denúncia, funcionários do presídio e até policiais civis participavam do esquema. Tudo começou quando um detento foi flagrado com diversos aparelhos durante a revista. Ele voltava de uma saída autorizada com o escolta. A polícia civil já abriu inquérito pra apurar o caso, que corre em segredo de justiça. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, pelas informações. E as empresas Samarco, Vale, BHP e Vogue BR, além de 22 pessoas, se tornaram réis por conta do desastre em Mariana, na região central de Minas Gerais. Entre as denúncias, 21 são por homicídio qualificado com dolo eventual. O rompimento da barragem é o maior desastre ambiental da história do país. Os réus terão 30 dias para apresentar defesa no processo criminal. Foi determinada também a retirada de sigilo e a prioridade na tramitação do processo. Em junho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou três denúncias do Ministério Público do Estado contra a Samarco, o diretor-presidente licenciado, Ricardo Vescovi, outros sete funcionários da mineradora, a empresa de engenharia Vogue BR e dois de seus empregados. E quatro homens foram mortos por policiais da Rota, a tropa de elite da PM, aqui em São Paulo. E de acordo com a polícia, eles eram suspeitos de tráfico de drogas. O caso será investigado pelo DHPP. Era nessa casa que, segundo a PM, funcionava uma refinaria de drogas. Os policiais ficaram sabendo pelo disco e denúncia. E quando as duas equipes chegaram, teriam sido recebidas a tiros por quatro suspeitos que acabaram baleados e morreram. Mas segundo este vizinho, que esteve com os suspeitos um pouco antes, isso não teria acontecido. Tinha droga, mas não tinha nem arma nenhuma, não. Segundo a polícia, havia crack e cocaína no local onde aconteceu o tiroteio. A quantidade não foi informada. A droga foi trazida aqui para a delegacia de homicídios, junto com as armas dos suspeitos. Dois revólveres e duas pistolas. A PM não quis gravar a entrevista. A droga estava separada em pequenas porções e guardada em sacos plásticos e malas. Os quatro suspeitos são maiores. Eles chegaram a ser levados para o hospital. A polícia não informou nomes e idades dos suspeitos. Nossa equipe esteve no hospital e conversou com a prima e a tia de um deles. Elas confirmaram que Guilherme Rodrigues, de 28 anos, está entre os mortos. Três homens e uma mulher foram presos suspeitos de aplicar golpes imobiliários. De acordo com a investigação, eles vendiam os mesmos imóveis para vários clientes. A quadrilha pode ter arrecadado cerca de 15 milhões de reais. Dá só uma olhada. Era uma vida de luxo com viagens caras e carrões. Tem vida boa, mas é barato não. Mordomias, segundo a polícia, sustentadas pelo crime. A quadrilha é acusada de vender os mesmos imóveis para várias pessoas. Até este dono de uma imobiliária caiu no golpe. Há quase três anos, ele comprou a cobertura deste prédio por 220 mil reais. Mas descobriu que o apartamento já tinha sido vendido para outros dois interessados. Ele tem o dom para isso, né, de passar a perna nos outros. Não foi de vacilo nenhum. O prédio foi construído com o dinheiro deste médico, que investiu 800 mil reais na obra. A quadrilha ficou responsável pela venda dos apartamentos. O golpe foi descoberto por acaso. A polícia investigava o roubo deste carro. O dono mora no Paraná e denunciou que tinha ficado sete horas como refém da quadrilha até ser obrigado a assinar o documento de transferência do veículo. Os acusados foram presos e reconhecidos pelas vítimas dos imóveis, que passaram a procurar a delegacia. Um grande treinatário aqui de Belo Horizonte e região metropolitana. Gerando em torno, golpes deles aí, em torno de mais de 15 milhões de reais. Pressionado a devolver o dinheiro, o chefe da quadrilha, Aloysio Santa Cruz Leonel, de 31 anos, mandava mensagens para os celulares das vítimas. Falando mesmo assim, eu vou matar esse queridinho seu, filho em seu... Até os integrantes da quadrilha dizem que foram enganados por Aloysio. Ele falou pra mim que eu ajudando ele a fazer essas trapaças com os outros aí, ele ia me pagar 5 mil reais. A quadrilha também é acusada de tráfico internacional de drogas. Este carro, apreendido em dezembro na fronteira com o Paraguai, tinha sido alugado dias antes pela mulher de Aloysio Leonel, que também foi presa. Bem, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, a repercussão da transferência de Anthony Garotinho para a prisão. A gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Alô, Link Record News, aqui é a Taeme. E aqui é o Thiago, a gente está aqui para convidar todos vocês para o nosso show nessa sexta, dia 18, aqui em São Paulo. Isso aí, na Brux, gente, todo mundo convidado. 3 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. Bem, presidiários que cumprem pena em regime semiaberto são suspeitos de sair da cadeia e não trabalhar. Empresários estariam aceitando conceder vínculo empregatício com medo de sofrer represálias. Uma documentação disponível na Superintendência de Serviços Penitenciários aponta que Alexandre Martins trabalha em uma fábrica de calçados na Grande Porto Alegre. Mas para a nossa produção, uma funcionária do Serviço de Recursos Humanos da empresa disse outra coisa. Tinha um conhecido nosso que trabalhava aqui, eu acho, o Alexandre, não sei se você conhece. Eu não sei. Eu trabalhei ainda. Eu não sei. Saiu? Sim. Alexandre cumpre pena no Instituto Penal de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, junto com outros 69 presos do regime semiaberto. E para passar o dia fora, eles precisam comprovar que tem vínculo empregatício. Só que a denúncia, que partiu dali de dentro, é que a maioria até consegue provar. Mas, na verdade, quase nenhum detento trabalha. Eles saem desesperados atrás de alguém que ofereça uma cartela de emprego para eles. Ou um parente, ou um familiar, ou um amigo, ou muitas vezes até pessoas que nem conheçam. Mas a pessoa comorga a humanidade e, geralmente, sabe que o cara é feminino, está comprando pena. E com isso aí, eu não digo, não, ele acabou ajudando. Nesse outro flagrante, o local de trabalho é a própria casa do detento. E quem o emprega é a mulher, que criou um CNPJ para produzir bijuterias. Tudo que faz bijuteria? Aham. Tem alguma coisa que você olhava? Não. Eu tenho uma parada, por enquanto. Esse agente penitenciário diz que há uma falha no sistema prisional para o detento comprovar vínculo empregatício. Não tem regra que diga. Tu tem que chegar no local e ter a empresa funcionando. Basta que eu o CNPJ. A superintendência de serviços penitenciários do Rio Grande do Sul disse que faz fiscalizações esporádicas e que vai apurar os casos denunciados. Mas para esta promotora, isso não é suficiente. Isso dá brecha para muita fraude. E para fazer praticamente uma farra. Para eles passearem livremente. Assalta, comete delitos, ninguém fica sabendo. E ainda usa a carta de emprego ou emprego como álibi. Bom, agora a gente volta a falar sobre a prisão de Antony Garotinho. Como a gente acabou de mostrar, a transferência dele para a prisão foi bastante confusa. Ele foi retirado do hospital após passar mal e ainda questionou a sua própria segurança dentro do presídio. E para falar com a gente sobre isso, nós conversamos agora ao vivo por telefone com o advogado criminalista e mestre em direito penal, Eurobento Maciel Filho. Olá, boa tarde. Boa tarde, Marceira. Boa tarde, Maria Clara. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua participação aqui no Link Record News. A gente começa falando então dos direitos do preso que está passando por algum problema de saúde, que está internado, como era o caso de Antony Garotinho. O que é que define a saída dele do hospital e o encaminha então para o presídio? É o próprio juiz? O médico tem que dar ali uma liberação? Ele agiu corretamente, esse juiz? Como que funciona? Tudo isso depende muito da análise do caso concreto. Mas o que pode ser dito de antemão é o seguinte. O juiz, em primeiro lugar, ele não é perito médico. Ele não é perito na área médica. Então, a opinião do corpo clínico do hospital, numa situação como essa, seria muito importante para justamente dizer efetivamente ao magistrado se o preso que está ali internado naquele hospital tem ou não condições de sair dali, de ter a alta médica, vamos assim dizer. Porque isso passa muito, como volto a dizer, por conceitos médicos. Já imaginaram, por exemplo, se o Antony Garotinho realmente passasse mal e tivesse algum mal súbito dentro da carcerade de Bangu? Como é que ficaria a situação? Então, isso tem que ser muito ponderado, tem que ser realmente muito pensado. As imagens veiculadas ontem foram muito fortes. Eu, particularmente como advogado, fiquei estarecido com o tratamento dispensado, independentemente do crime que foi atribuído ao Antony Garotinho, se ele cometeu ou não, isso são outras questões. Mas ali, no meu modesto entendimento, houve, de certa forma, um exagero. Doutor, boa tarde. A Marcela que está falando agora, e a família dele, inclusive, questiona isso. Que a UPA, que tem dentro de Bangu, não teria condições para atender um paciente com problemas cardíacos. E o juiz, na decisão, alegou que ele tomou essa decisão por causa que ele teve a informação de que Garotinho estaria recebendo regalias. Nesses casos, vale, então, a transferência? Nós temos que separar o joio do trigo. Nós também, o Estado, e o que eu digo, o Estado, o juiz, o Poder Judiciário, não pode ser conivente com uma atitude fraudulenta de alguém que se diz doente, que se diz com uma patologia qualquer e acaba se internando no hospital por um pedido médico e usa dessa situação para lhe permanecer, evitando, efetivamente, o cárcere, que, obviamente, é uma situação muito pior. De outro lado, volto a dizer, o juiz não é perito. Talvez, havendo essa dúvida, por mais que ele tivesse essa informação, ouvir dizer, não sei como essa informação chegou ao processo, incumbia ao magistrado, até por um dever de bom senso, de cautela, então, que um juiz, ele designasse um perito médico para, em nome do juízo, dar um parecer. E aí, sim, então, realmente, o perito designado pelo juiz entendeu que o preso aqui nesse hospital não tem nada. Então, retire, vamos retirá-lo e colocá-lo atrás das grades. Esse seria, no meu entendimento, o procedimento mais adequado. não forçar uma prisão goela abaixo, como foi feita ontem, de uma forma truculenta, arbitrária, que, no meu modesto entendimento, temerária também. Porque, realmente, não estava demonstrado nem que aquilo era uma manobra, que até pode ser, não estou descartando a hipótese, nem também que não era. Então, eu acho que uma situação como essa, um pouco de cautela, não custa nada. Doutor, mas antes mesmo dele ser transferido para o complexo penitenciário de Bangu, a família havia pedido para que ele fosse transferido para um hospital particular. Isso não foi aceito pelo juiz, mas eu quero saber do senhor, em qual situação esse pedido poderia ter sido aceito? Olha, vamos supor que há alguém preso, hoje, cumprindo pena do sistema carcerário, e tem algum mau súbito dentro da cela, dentro da massa carcerária. O que é feito no primeiro momento? No primeiro momento, como ele está sob custódia do Estado, ele será transferido para um hospital público, permanecendo sob a custódia do Estado. Afinal, ele está preso. Agora, todo e qualquer preso, pela lei de execução penal, tem o direito de escolher o seu próprio médico, ainda que o Estado pudesse fazer a mesma coisa. Então, às vezes, o preso tem um tratamento, não precisamos ir muito longe, é o caso do Bunlai, na Lava Jato. Realmente é uma situação, ele tem uma doença, uma patologia séria, e teve um tratamento adequado dentro da cela com um médico que realmente é da família. Não é da família, é um médico privado, que ele continua o tratamento. O preso tem esse direito de fazer, de ter essa escolha. Ele não é obrigado a ficar na mão do Estado, embora permaneça sempre sob a custódia. No caso de ontem, até onde me consta, o Anthony Garotinho, ele já estava preso, aí teve um mau súbito no momento que foi comunicado à prisão, foi transferido para um hospital, então já estava sob a custódia do Estado. A transferência para um hospital particular ou não, aí é uma questão um pouco mais sensível, porque se o hospital público, quando ele está custodiado, faria o mesmo tipo de exame, daria o mesmo tratamento que o hospital particular, ele não está escolhendo o médico, ele está escolhendo o hospital. É diferente. Porque o médico particular, o médico próprio, pode atender em qualquer nosocômio, em qualquer hospital. Então, essa transferência para um hospital particular já é um pouco diversa. Agora, doutor Eurô, outra questão que ficou em evidência na prisão de Anthony Garotinho foi a questão da segurança. Ele mesmo chegou a falar ali, num vídeo que a gente acabou de mostrar aqui no LinkedIn Cor News, falando que quando ele fosse para lá, ele seria morto pelos traficantes que ele mandou prender. Nesse caso, tem algum tipo de segurança especial? O Anthony Garotinho, ele tem curso superior. Então, para começo de história, ele não, em tese, pelo menos, ele não será colocado no mesmo pavilhão, no mesmo prédio dos presos comuns. Ele não vai ter convívio com a massa carcerária comum. Ele tem direito a cela especial, a regime de cela especial. Ou seja, ele ficará preso, detido, na companhia de outras pessoas que têm o mesmo direito. Médicos, advogados, engenheiros, juízes, promotores, policiais, que, em razão da função que exercem, ou por terem meramente o curso superior, não são colocados na massa carcerária comum. E quando isso acontece, é bom deixar claro, não é que ele fica, ah, a cela é a cela especial. Não, o ambiente todo, ele não tem contato com a massa carcerária comum. Nem no banho de sol, nem na saída para o pátio, nem no almoço. É tudo, é um outro prédio, é separado, totalmente separado. São estabelecimentos distantes, não se misturam. Então, uma vez colocado em regime de cela especial, embora preso, provavelmente, talvez não terá contato com esse tipo de, com os traficantes que ele afirmou ter prendido. Mas, caso isso pudesse ocorrer, e houvesse risco à integridade física do caso do Garotinho, do Anthony Garotinho, é direito dele, realmente, comunicar esse fato às autoridades, ao diretor do presídio, para não ser ali colocado. Ele corre risco. Ele está sob a custódia do Estado, e mais que isso, a partir desse momento, cabe ao Estado garantir a segurança e a integridade física do detento. Ok, doutor Eurubento Maciel Filho, advogado criminalista, então, esclarecendo pontos importantes no caso da prisão de Anthony Garotinho, mas como que funciona os direitos dos presos na questão da segurança e também quando os presos estão doentes. Obrigada pelas suas informações e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bem, agora é um momento de interatividade aqui no Link Record News. A gente segue falando sobre essas prisões. Prisão de Anthony Garotinho, também de Sérgio Cabral, dois ex-governadores do Rio de Janeiro, presos em menos de 24 horas por corrupção. Um deles, Garotinho, preso justamente por conta de compra de votos, e Sérgio Cabral por um forte esquema de corrupção que teria desviado cerca de 220 milhões de reais em obras públicas realizadas lá no Rio de Janeiro durante a gestão dele. Nós vimos muitos outros políticos também sendo presos nos últimos tempos, principalmente por conta da Operação Lava Jato, também por conta do Mensalão, em casos de esquema de corrupção, lavagem de dinheiro. Diante desses casos, nós perguntamos hoje, você acha que a crise financeira, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil, é um fator, é um reflexo aí dessa corrupção toda que a gente vive em nosso país? Para votar nas redes sociais, usa a hashtag Link Record News e também você pode opinar sobre esse assunto enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD11, número 953071851. E nós temos participações chegando. Temos sim, vamos dar uma olhada aqui na tela então. Olha só, a participação que chega da Suzana, de Araraquara, São Paulo. Sim, sem dúvida, a corrupção gera injustiça e impunidade. É um ciclo devastador, moral, político e econômico. Tá certo, obrigada pela sua participação, Suzana. O Ronan, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte, não tenho dúvida que a crise é reflexo da corrupção desenfreada. Opinião do Ronan então, obrigada Ronan. Mais uma participação do Frank, de Ribeirão Preto, São Paulo. O país está passando por essa crise e não é só um reflexo da corrupção atual, mas também de tempos atrás. É um grande transtorno econômico. Avalia então, Frank, obrigada pela sua participação. O Carlos, de São Paulo, capital, diz que o Brasil está vivendo uma crise moral. Políticos corruptos que fizeram o nosso país entrar nessa crise tiraram a esperança do nosso povo. Infelizmente, é isso que a gente tem visto mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que você pode seguir participando por meio das nossas redes sociais e WhatsApp. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Quer comprar um cachorro e não sabe qual a raça ideal para você? A nossa colunista, Luísa Cervenca, vai dar dicas para o próximo bloco. E a gente vai para o intervalo agora com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Pessoal do Link Record News, eu sou Fernando Pavão e eu queria convidar vocês para assistirem um espetáculo Troilo e Cresce, do qual eu faço parte, lá no Teatro do SESI. É um texto de William Shakespeare com direção de Jô Soares e um grande elenco. Convido todos vocês. Até. Faltando 20 minutos para 4 horas da tarde pelo horário brasileiro de verão e o Link Record News já está de volta. De volta com mais informações. Enquanto o desemprego avança em todo o país, um grupo de trabalhadores está numa situação oposta. É, as contratações de pessoas com deficiência cresceram no ano passado. Radialista e sociólogo. A deficiência visual não impediu o Alberto de ter duas profissões. Mas não foi fácil em muitos momentos superar o preconceito no mercado de trabalho. Quando souberam que eu era uma pessoa com deficiência, pessoa cega, falaram de forma muito clara que não poderiam me contratar porque eu não desempenharia corretamente a função, sendo que eu já atuava na área. Hoje ele é um consultor que orienta empresas na inclusão de trabalhadores com necessidades especiais. Minha deficiência nunca me impediu de ter uma ascensão profissional. Lógico que passei por dificuldades como qualquer outro trabalhador passa. O fato de eu ser uma pessoa com deficiência não me torna nem herói e nem um coitadinho. Uma lei há 25 anos determina que empregadores com mais de 100 funcionários têm que reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Hoje ainda ocupam menos de 1% dos empregos formais do país. Mesmo com o desemprego em alta, atingindo os trabalhadores em geral, os profissionais com deficiência vêm ganhando espaço no mercado. No ano passado, as contratações cresceram quase 6%. Essa consultora diz que aos poucos as empresas estão valorizando o profissional, sem que a deficiência seja decisiva para contratar ou não. Pessoas com deficiência sendo valorizadas na sua essência, na sua condição humana, sendo respeitadas. Ganha a empresa, ganha os colaboradores e ganha a economia e ganha o país. Olha que boa notícia. Cerca de 10 mil cesarianas deixaram de ser feitas no Brasil graças a um projeto em hospitais que estimula o parto normal. O país é um dos que mais fazem cesárias desnecessárias no mundo. Durante um ano e meio, a taxa de partos normais nos centros médicos cresceu de 23% para 34%. O projeto foi realizado em 31 hospitais privados, onde ocorre o maior número de cesárias e apenas 4% da rede pública. Apesar da iniciativa, o índice alcançado ainda está distante do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 85% dos nascimentos deveriam ser por meio do parto natural e apenas 15% teriam indicação de intervenção cirúrgica. Mas na rede privada brasileira, a proporção é inversa. O resultado mostra que é possível reduzir a tendência do aumento de cesarianas no país. O projeto será expandido para outros 150 hospitais e daqui a dois anos para toda a rede de saúde. Sexta-feira é dia de Link Pet, aqui no Link Recoa News. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenca, vai falar sobre as raças ideais para casa ou apartamento. E nessa segunda edição, ela vai responder às dúvidas dos telespectadores. E hoje, muito bem acompanhada do ferrujinho. Gente, olha que coisa mais fofa o ferrujinho. Olha a carinha dele, totalmente em paz. Ele é super tranquilo, mas ele é tranquilo porque ele tem 3 anos. Porque quando ele era filhote, ele era bagunceiro, destruía as coisas, comia sapato, como qualquer cachorro. E no caso dele, o ideal é apartamento ou casa? Ele é um cachorro que gosta de muita companhia. Então, sendo em casa ou sendo no apartamento, o ideal é alguém que tenha tempo para ficar ao lado dele. Ah, ele é mais carentinho então. É a raça, né? Exatamente, é. Beleza, olha, o Leandro Soares de Brasília diz o seguinte, minha filha está louca para ter um cachorro, mas moramos em apartamento. Qual que é a melhor raça? O ideal no seu caso é ir com a sua filha numa ONG e buscar por um cachorro já adulto. Então, os filhotes, eles são mais bagunceiros e daí dentro de um apartamento é um pouco mais complicado. possível, mas mais complicado. Então, vá até uma ONG, procure um cachorro com o seu perfil ideal, então que seja menorzinho, que seja mais tranquilo. E acima de uns dois, três anos, ele vai ser bem mais tranquilo, não vai dar tanto trabalho e vai ser ideal para a sua filha e também para o apartamento. Bom, agora a Laura Menezes, de São Paulo, tem uma dúvida que gera muitas brigas nos condomínios. Tenho medo de ter cachorro no apartamento por conta do latido. Tem algum cachorro que não late, ou pelo menos mais silencioso? Realmente, tem algumas raças que são um pouco mais estridentes e algumas que são mais caladas. As mais caladas, normalmente, são o Lulu da Pomerânia, como é o Ferruginho, também tem o Galgo, que são aqueles cachorros magricelos de corrida, eles quase não latem. Mas é possível ensinar qualquer raça a latir menos. E também, se passear bastante, se der atividade para o cachorro, ele vai latir bem menos. Então, é possível ter um cachorro que lata pouco. Agora, para quem gosta de cachorro e gato, essa é a dúvida da Heloísa Pagundes, de Atibaia, São Paulo. É verdade que gatos são mais recomendados para quem mora em apartamento? É verdade. Tanto é que dizem que gato é o pet do futuro, porque ele se adapta em locais menores. Para ele, não é tão preocupante a área do apartamento, mas sim a verticalização. Então, a quantidade de prateleiras, a quantidade de locais que ele possa subir. Então, por isso, muitas vezes, o gato é mais indicado para um apartamento do que um cachorro. Além disso, o gato dorme 16, 20 horas por dia e quando ele está ativo é o horário que você está em casa. Então, por isso, se você trabalha muito fora, não tem muito tempo para ficar, para brincar com o pet, então o ideal realmente é o gato. O gato é o pet do futuro, não adianta. Mas, Luísa, tem muita gente que não gosta muito de gato, né? Está acostumado com o cachorro, de repente pega um gato e estranha bastante, né? Estranha, mas a dica que eu dou é buscar os gatos em ONG. Então, pega o gato no colo, vê se ele se adapta a você, se ele é mais tranquilo, se ele é carinhoso. Busque o perfil que você deseja em gatos que estão para adoção, que daí é certeza que você vai encontrar o que você busca, que seja carinhoso, que seja companheiro e mais do que tudo, animais adotados são animais extremamente gratos. E olha, legal, a Luísa Machado, de Goiânia, Goiás, manda um drama comum aí para várias pessoas. Gostaria de ter um cachorro, mas moro sozinha e trabalho o dia todo. Existe alguma raça indicada para este caso? O ferruginho, no caso, não poderia porque ele ia sentir falta de um carinho, né? Exatamente, mas a maior parte dos cachorros são assim, são muito carentes e muito apegados aos donos. Então, no seu caso, eu acho que o melhor é um gatinho. Ou se não, buscar alguém que possa ficar com o seu cachorro enquanto você está fora. Talvez a sua mãe, ou algum parente, algum vizinho, ou até uma creche. Existem daycares e creches para cachorros. O ferruginho vai em uma, porque ele não consegue ficar sozinho em casa. Então, é uma outra opção. Mas raça que costuma ficar mais tempo sozinha, realmente é mais difícil. Bom, e um cachorro que está muito na moda e é maravilhoso, é a raça Golden. Eu, pessoalmente, sou louca para ter um, mas eu moro em apartamento. Essa é, inclusive, o tema da nossa conversa de hoje. E aí, dá para ter um Golden que é gigante, parece um leão dentro de um apartamento? É possível sim. Eba! É possível ter um Golden dentro de casa, porém, é importante dar bastante exercício para ele. Então, sair para passear com ele pelo menos três, quatro vezes ao dia, ou então encontrar alguém que possa te ajudar com isso. Mas é possível, mas se for um Golden filhote, vai destruir, vai comer sapato, vai fazer xixi no lugar errado, como todos os filhotes, independentemente de ser casa ou apartamento. Mas se você tiver a disponibilidade de passear bastante, de dar bastante brinquedo dentro de casa e desafios, é possível ter qualquer raça dentro de apartamento. É, eu acho que todo filhote bagunça bastante quando é pequeno, mas a minha dúvida é se o espaço muito pequeno para o Golden, que é um cachorro ativo, não prejudica de certa forma. Se você passear com ele, levar em parques para ele correr bastante, ou até andar de bicicleta, correr com ele, vai gastar bastante energia e quando ele estiver dentro de casa, ele vai estar num momento de relaxamento, de cansaço. E se porventura voltar essa energia, sai de novo para passear com ele. Então, nesse estilo de vida, é possível. Fora disso, realmente, Goldens, Border Collies e outras raças vão sofrer bastante. Legal, Luísa. A Luísa, então, esclarecendo as raças ideais para casa ou apartamento. Obrigada. Até a próxima, Luísa. Até. Um ótimo final de semana a todos. Para você também. O Link Equal News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta à instância. Até já. 13h55 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, Link Equal News, de volta. De volta e a gente convida agora a nossa cronista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, muito boa tarde. Quer dizer, então, que vários brasileiros levaram no Grammy Latino. Isso, Marcela, boa tarde. Boa tarde, Maria Clara. É, a gente teve uma lista bastante importante de artistas brasileiros que foram agraciados aí com o Grammy Latino. Vários deles usaram as suas redes sociais para agradecer a premiação. Então, a gente teve, por exemplo, a Paula Fernandes, que ganhou como melhor álbum de música sertaneja, com o trabalho dela Amanhecer. E ela foi uma das primeiras a usar as redes sociais para agradecer os fãs, agradecer a premiação. A gente teve, por exemplo, a Elza Soares, que também agradeceu, muito emocionada, porque ela ganhou como melhor álbum de música popular brasileira, com o trabalho que ela fez, que é aquele A Mulher do Fim do Mundo, que repercutiu muito. Foi um álbum de inéditas, depois de muito tempo, e também foi muito bem. A gente teve essa banda, Scalene, que ganhou como melhor banda de rock nacional. Banda nova, né, no pedaço, inclusive. Pois é, então também foi uma surpresa, né? A Céu ganhou também, ela estava concorrendo com o Thiago York, e o Djavan também ficou muito emocionado, porque ele ganhou como melhor música em língua portuguesa. Ah, que legal. Pois é, então teve bastante gente importante aí, a gente teve o Amissátero, o Renato Teixeira e o Martinho da Vila, que levou aí como melhor álbum de samba. Então, a gente tem algumas categorias que são de músicas brasileiras. Ainda que o Grammy seja latino, a gente leva aí em algumas categorias que são realmente de tipos de música que tem no Brasil. Agora, o curioso é que algumas cantoras de música pop, por exemplo, a Anitta, né, que acabou de levar um prêmio internacional, não entrou nessa premiação, né? Pois é, a gente, nessa premiação, a gente vai melhor nessas categorias que são realmente focadas em estilos musicais muito típicos do Brasil. Então, como o samba, como o sertanejo de raiz, como o sertanejo mais moderno, como o rock, né, brasileiro. Então, a gente realmente tem aí um... E isso é o bacana para poder também premiar esses artistas, né? Que acabam ficando de fora, muitas vezes, quando esses prêmios são mais pop, né? É, eu acho que é importante essa valorização desses artistas, porque não necessariamente, quer dizer, a Anitta já tem aí uma carreira internacional, né, já está a passos largos aí, né? E a gente... É legal a gente ver, por exemplo, uma Elça Soares, um Martinho da Vila, entendeu? Sim, valorizando bastante a cultura. Nessa fase, né, da carreira, já tiveram um longo caminho anterior e agora conquistando esse prêmio, que é um prêmio muito importante também, né, Débora? É, eu acho que é importante para eles e para o Brasil, de uma maneira geral, porque o Grammy é um nome muito forte dentro da música internacional ainda, né? É uma premiação muito importante. Então, o Grammy Latino é um braço dessa premiação, mas também tem que ser valorizado, né? Também tem que valer a pena, o pessoal tem que lembrar e valorizar esses artistas que estão aí levando, de alguma maneira, o nome do Brasil para o mundo todo, né? E a gente aproveita até para parabenizar todos os artistas que levaram o Grammy Latino. Parabéns a todos vocês. Exatamente. E Débora, e tem mais um destaque, né? Tem um ator causando frisson aqui em São Paulo. Pois é, Marcela. Agora, em dezembro, de 1º a 4 de dezembro, a gente vai ter a Comic Con aqui em São Paulo. E a Comic Con é o quê? É uma reunião, uma grande reunião de nerds e geeks, né? Esse pessoal que gosta de quadrinhos e seriados e super-heróis e tal. E o Neil Patrick Harris, que é um cara que ficou muito famoso com a série How I Met Your Mother, ele foi confirmado, ele vem para o Brasil, vem para a Comic Con, ele vai participar da mesa da Netflix no dia 4, no domingo, e ele fez um anúncio muito divertido dessa visita que ele vai vir fazer ao Brasil. Ele é destaque numa das séries novas do Netflix e ele vai estar aí para a alegria dos fãs, né? E já causou o maior ao eixo, só o anúncio de que ele estará por aqui, que ele vem para a Comic Con. E a gente pode esperar aí, provavelmente, muita gente fantasiada na Comic Con, assim, realmente é um momento que os geeks se reúnem e que é imperdível. E aí teremos também os fãs de séries e, nesse caso, com o Neil por aqui. Tá certo. A gente, inclusive, tem um vídeo, né? Eu acho que tem um vídeo no qual ele anunciou que ele vai vir e ficou bem divertido, causou maior frição nas redes sociais também. Vamos ver. Hi, eu sou Neil Patrick Harris, e dig this! Eu vou estar no Brasil Comic Con em Dezembro. Eu vou estar lá representando uma série de eventos inforcionais. Não há nada de inforcionais sobre este evento. Os pessoas lá são supostos de ser super nice e super hot. Probably from the weather, mas também porque eu acho que os Brazilians são hot. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou estar flautando meu hotos. Oh, hello, você! Eu vou fazer o que eu vou fazer. 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 Ou não. Eu vou fazer um minuto. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, é meu plano. Quem é um beijo? Quem é um beijo? Dezembro. São Paulo. O que? E eu vou te ver no Brasil. Isso aí, ele vem pra cá e já tá todo mundo querendo estar lá pra prestigiar o Neil por aqui. Também depois desse anúncio, né, Débora? Pois é, né? Então, vai fazer fila pra pegar esses autógrafos e esses beijos com ele ali, certamente, né? Legal, Débora. Obrigada, um ótimo final de semana pra você. E até segunda, a gente volta a se encontrar na segunda com mais destaques aí do mundo das celebridades e das redes sociais também. Muito obrigada, meninas, pra vocês também. Um ótimo final de semana e um ótimo final de semana pra todo mundo que tá nos assistindo agora. Até segunda. Bem, agora a gente volta ao nosso assunto do dia, né? A gente vai fechar a nossa enquete de hoje e que pergunta, você acha que a crise financeira tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil é um reflexo da corrupção? Perguntamos isso justamente porque dois governadores, dois ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos nos últimos dias justamente por conta de esquemas de corrupção e também tivemos vários políticos nos últimos meses e anos envolvidos em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro pelo Brasil. Exatamente, esquemas que desviaram muito dinheiro e por isso agora a gente vai mostrar o resultado final da enquete na tela pra você. Olha só, 44% acreditam que sim, que a corrupção é reflexo da crise econômica em todo o país e 56% acreditam que não. A gente aproveita pra agradecer a sua participação e te convida pra participar de novo na próxima edição do Link Record News agora na segunda-feira. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto pro jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em duas edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel, continue participando pelas redes sociais até segunda-feira. Até segunda-feira um watch próximo é pra você. Record News e informação pra você crescer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.